Bom dia, tiazinha oferecendo para Hugo Confecções da música Folha Seca Arrocha tiazinha, bota pra moer, bota pra moer tiazinha Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as batas, que o sol queimou E disse que tava cansada, sem lugar para ficar Eu tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Diazinha do Arrocha, na loja Hugo Confecções Aguenta coração Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceito Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Essa é sucesso, tiazinha Mais um dia sem motivo, ela me falou Arrochada Eu vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer a mesma verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei diretamente de Hugo Confecções pra todo o Ceará Era uma tarde tão triste, quando ela partiu E na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como vai na seca, que vai aonde o vento quer Me enganou Me enganei quando dizia, eu tenho uma mulher Sozinha um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E o barrigudo oficial, ei Hugo Confecções É show, tiazinha Vem comprar o presente da mamãe ainda dá tempo E curtir música boa de qualidade com a tia do Arrocha Aqui o homem, tem moda masculina, feminina, infantil pra você Casual, moda praia, fitness E vende no cartão, vende no pix, no dinheiro vivo E quem manda é o cliente Tem aqui o divulgador Pequete Doar oficial, gente